Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, não, pera aí. Não, não. Ai, não, parte de mim. Deu de muito dano. Não, não quero morrer agora. Não. Ai, 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 ah, não. Não, morreu. Morreu, morreu, morreu. Foi um fim, foi um fim. Você morreu. Agora me dê. Não, é minha vez. É minha vez. É minha. É minha. Eu falei primeiro. Gente. Gente, vamos fazer por ordem de alfabética? Quem começa com A? Ninguém. Quem começa com B? Ninguém. Quem começa com C? Eu. Então sou eu primeiro e depois vocês se resolvam. Fácil, vai. Dá licença, dá licença. Vai. Sai daqui. Por isso. Então, vamos fazer o Joaquim Po? Sai daqui. Joaquim Po. Isso, já vai, já tem coisa. E já era, vai ficar por última. Joaquim Po. Não é ímpar. Ímpar. Não, não, dá certo. Ah, vocês duas, eu sou o próximo. Tá, tá, tá. Tá, tá. Vai. Gente, ajeita. Anitta, você tá bem? Meu Deus do céu. Pegue. O que aconteceu, Anitta? Pegue do céu. Fica tudo. Ai, que amor. Ai. Gente, é sério. Não, meu coração. Não, meu coração. Ai, meu coração. Não, não. Não, não. Não, não. Mas se vocês chegarem a tempo com o remédio... Daí o dinheiro, eu vou lá. Aqui está o dinheiro. Primeiro eu vou buscar uma água. Vamos, gente. Que remédio que é, Anitta? É o paracetamal. Anotou aí, Luiz? Vamos, vamos, gente, antes que ela morra. Peraí, gente. Me dá o telefone, porque se eu passar mal, morrer aqui, eu já não sabia. É, vai, vai. Deixa com ela. Tá. Vamos, gente. Vamos. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Eu não acredito que a Anitta me fez passar essa vergonha. Não dá pra saber se foi de propósito, né, Olga? Meu nome não é Olga, caramba. Meu nome é Olga. Será que a Anitta falsificou as notas? Será? Será que é uma bandida? Será? Será, será, será. Ô, bando de retardados, vamos pra casa que a Anitta está morrendo. Vem. Anitta, você já melhorou? Ô, você estava fingindo o tempo todo. É, você estava fingindo? Você tinha que ver o tanto de vergonha que a gente passava na farmácia. O tanto de gente olhando pra gente. A nota era falsa. O remédio não existia. Verdade. Anitta, queridinha. Por que que você fez isso? Eu confiei tanto em você, pensando que você estava passando mal. Ah, gente, desculpa, mas era o único jeito de eu passar a fila. Anitta, pra mim não tem que esperar esse tempo, você estava brincando que nem esse doido. Eu não gostei disso. Tá, então vamos lá. Já que vocês querem ficar de conversinha, eu estou todas a ouvidos. Olha, Lolita, eu sou muito sua amiga. Muito mesmo. Eu sou até sua irmã de coração. Mas você está mentindo demais. E aquele dia do gira-gira, não adianta ficar rindo, não. E aquele dia do gira-gira, que a gente estava com bala de canela na boca. E você disse que todas as balas de canela era pra jogar no lixo. E a gente cuspiu tudo só pra ficar com todas as balas. Não é, sua safada? Eu te ajudo tanto. A única coisa que me estressa nessa vida é você contar mentira. Me diga. Ela até sabe. Me dá um nervo. Nervo quando eu vejo você assim. Então eu quero que você não fique brigando. Não minta mais. Tá bom? Anitta, a gente estava preocupado com você. Você fez aquela mentira toda. Só pra sentir na farmácia, pra você poder jogar. A gente estava preocupado com você, Anitta. Por que você faz essas coisas, hein? Ai, gente. Sabe o motivo por que eu fiz isso? Foi porque vocês estavam brigando feito cão e gato. E se eu esperasse até vocês decidirem até parar de brincar, pra mim poder mexer no telefone, ia demorar isso daqui, ó. Cotas, minha filha. Então foi mais fácil mandar vocês na farmácia, pra mim ficar jogando. Mas que pena que vocês voltaram cedo, hein? Nem pra voltar um pouco mais tarde, né? Ah, Anitta. E quando a gente estava brincando de pega-pega? Tá com você, Carol. Tá com você, Carol. Você disse que... Ai, o pique é laranja, o pique é laranja. E a gente não tinha percebido que a sua roupa era laranja. Aí na hora que eu ia te pegar, você colocou a mão na florzinha laranja. Aí ele ficou... Aí você ficou... Ai, agora você não pode me pegar. Vamos, figura é essa? Laranja é, então? Eu tô ganhando. Tá com você. Ei, gente, isso é trapássaro. Ela tá trapaceando, meu. Todo mundo aceitou a regra do jogo. Você tá fazendo a gente de bobo. Você tá fazendo a gente de bobo. Não, não foi bobeira. Só foi uma trulajenzinha. Quem nunca fez, né? E aquele dia que você inventou? Que tinha um ticionome na praia? Só pra gente sair do balancê. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo belezinha, Anitta. E você? Deixa eu balançar um pouquinho? Daqui a pouco, tá bom? Tá. Luiz, pode trocar um pouquinho aí comigo? Anitta, acabei de chegar. Ou seja, não. Luiza, duvido você. Se balançar e pular. Eu balancei em movimento. Duvido, eu duvido. Anitta, você acha que eu sou boba? Você só quer sentar aqui no meu lugar. Olga, deixa eu ir um pouquinho? Deixa. Olga, vai. Já vai. Tô indo. Só mais dois minutos. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Espera aí. Já vai. Tô indo. Gente, agora é que eu vi. Tá chovendo. E quando chove, as maré sobem. E ali tem um monte de montanhinha. E aí vai ter tsunami. Corre, corre, corre. Você não tem vergonha na cara, não, Anitta. A gente saiu do balancer só pra você se balançar. Você liga-o. Eu já tô ligada, minha filha. Eu já tenho controle remoto. E naquele dia que você inventou que tinha farpa ou ferpa naquele escorregador, só pra você poder escorregar e a gente não, só pra gente poder sair? Que mentira. Calma, gente. Não empurra. Vai, você já ficou com medo na cabra. Esse escorregador é muito alto. Eu não vou conseguir descer tão fácil nele. Então dá licença. Eu vou ir pro lugar. Eu tô tentando criar coragem pra conseguir descer, gente. Ô, Carol, dá licença, né, meu? Deixa eu escorregar aí, né? Anitta, você é a última da fila. O que você tá reclamando aí? Ah, então tá bom. Mas quando você tiver com a perna sangrando, depois não reclama, tá? Oxi, a perna sangrando por quê? Ah, é porque esse escorregador aí apareceu na televisão, que diz que tava com ferpa. Sabe o que é ferpa? É quando você escorrega naquele escorregador que tá cheio, eu acho que de farpa, é isso que se fala, e rasgou todos os braços das crianças, ficou feito zumbi. É isso que acontece. Ai, gente, é verdade isso. Então eu vou descer. Eu também. Licença. Eu também. Eu também acho que eu também não vou. Chega, chega, chega. Ninguém tá mais aguentando com as suas palestras, Tinha. Ninguém tá mais aguentando com as suas mentiras. Ninguém tá mais aguentando você, você é Pinóquia na turma. Quem daqui acha que a Anitta tem que passar da casa? Ah, levante a mão. Então, Anitta, querida, que perna. Não tem mais gente do seu lado. Tchau. 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 Tchau.